Música Ô louco pessoal, olha a situação aí ó Muito boa tarde, um abraço pessoal Meio dia aí, 42 Menino, deu temporal aqui Eu acabei de subir a Serra das Antas aí Tô me aproximando de... É... Me aproximando de Caxias e passei Flores da Cunha no caos aí É, deu pra ver ali bastante galho na estrada Bastante coisa ali, entendeu? Complicado aí gente A natureza tá muito brava Eu vi que ali pra trás tava preto, preto, preto o tempo Nas vandes aqui do Caxias do Sul Cê tá maluco meu irmão A natureza tá muito revoltada aí Pior que... É... O próprio homem que destrói ela, né? E ela se revolta e atinge todo mundo Inclusive os inocentes, né? Olha, houve aquela chuva de pedra lá na Gorda É um prejuízo desgramado lá pra todo mundo Inclusive pra mim É... Muita gente que se endividou Um monte aí porque não tinha condição A prefeitura ajudou lá o pessoal mais humilde Só com 15 folhinhas de brasilite Cada um E ainda aquele 4mm, tá? Se der uma pedrinha não aguenta, né? Então é... Tá muito delicado você... Hoje em dia Olha a corizinha ali Olha a sujeirama, ó Meu Deus Só Jesus na causa Ô meu Deus Muito obrigada Senhor Por essa viajada aí Que não foi nada fácil A caminhada é sempre árdua Sempre difícil Cada quilômetro vencido É uma dádiva de Deus aí É uma graça recebida Pra gente estar vivo Pra gente estar Em paz Trabalhando O caminhão tá tudo bem Então Só motivo de agradecimento aí Ao PX Maior ali Que é aquele que nos protege ali Positiva Como vocês podem ver aí Peguemos bastante chuva na madrugada aí Fista molhada Ruim de andar Então Cuidado aí Tem que ser Redobrado, né? A tensão Redobrada Porque depois que deslizar Um troço desse tamanho aí Gente Não segura a maia não Tá bom? Tinha um menino ali De um caminhãozinho pequeno Ele tava descendo a serra Agora ali pra trás Muito devagarzinho Eu fiquei atrás dele Acompanhando, né? Os outros passavam Nós dois E tudo lá Sabe? Os Falta de ar Só que sabe o que eu pensei, gente? Sabe quem que era o bom motorista ali? Não era aqueles que estavam passando lá, não Era aquele Pia que tava descendo com toda a cautela Respeitando a serra Respeitando a natureza Que a natureza a gente não pode brincar com ela Serra não é um trecho normal Muita coisa pode acontecer numa serra Né? Começar por um freio Travar a roda Gente Quando acontecer cada coisa aí Virar S Que... Sei lá, sabe? Tem que deixar E se precisar parar Uma eventualidade Estar devagar é muito importante Pra você conseguir evitar uma tragédia, né? Então andar devagar É o que pode salvar a vida de alguém aí Positivo Ai, ai Meio-dia E45 Ai, tô passando aqui na frente da empresa que o João, meu amigo, trabalha O João aqui de Caxias Ai, João Tua empresa, nego E Tom É É A Tom No caso, acho que você lê E Tom O João trabalha há muito tempo aí Na empresa bem grande, hein? Nossa, um troço lindo na beira da pista Tava à esquerda do vídeo aí Por isso, se não conseguiram ver O nome da empresa ali, tá bom? Ai, gente Tô muito contente aí Que tudo deu certo É... Foi dormido ali uma horinha no Ponte Alta do Norte Já agora de manhã Então, tá tudo certo, tudo tranquilo Como eu digo Mais uma vitória alcançada aí, né? Mais uma noite que Deus Nos protegeu, nos abençoou Abriu todos os caminhos Teve essas garoas A gente eu via e parava E ai, ai, ai Aquela sensação estranha Assim que dá O medo E eu tenho medo, né? Devido a minha síndrome A minha síndrome vem da chuva, né? Dirigir na chuva Então Dá pra entender Que eu passo um pouquinho de aperto Assim, né? Quando eu tô rodando E tá chovendo Ai, ai Mas a gente vai sempre Confiando em Deus Chama Ele pra sentar do lado aqui E confia que vai dar tudo certo ali Tá bom, pessoal? Tamo quase chegando no destino ali Mais uns... Mais meia hora aí, tá bom? Jandamento ali Duas horas da tarde Tudo... Como previsto aí Com honra e graça do Senhor Mais uma carga Que será entregue daqui a pouco ali Do jeito que tem que ser Como diria o ditado, né? Se a gente tivesse atrasado Carga atrasada Aquela que não chega, meu irmão A gente tá aqui pra garantir Que o produto vai chegar Na mão do consumidor ali Positivo, ó Olha lá, ó O trânsito meio parado Tá lá embaixo, ó Então é por isso que é importante Tá descendo devagar, ó Olha lá embaixo Vocês já estão dando pra ver no vídeo? Tá toda uma fila lá, ó Descendo Então Segura Pra evitar De precisar segurar em cima da hora Aí tu tá com um veículo grande Pesado Articulado Ele pode dar um L Pode pegar o inocente Que tá vindo nos contras ali Você tá brincando Olha a aguaria lá, menino Meu Deus Olha ali Não creio nisso Ai, meu Deus Que barral, maluco Abostecimento foi lá no Curitiba Saindo lá duas horas da manhã Facerona era eu, né? Lá vem as rodas Lá vem os tanques Tô tudo rapidinho ali, né? Pá, pá Enquanto abastecia Fiz tudo ali Falar Cara, assinei a nota lá E embarquei E vamos embora, né? Ah, meu amigo Ah, saí andar Não tava garoando Nem saí do posto Mas é isso aí A gente faz o possível Aí pra manter a nossa casa De lata bonita Bem vista E limpo aí Tá bom, meus amigos? Deus abençoe A terça-feira de vocês Desta-feira dia 21 de novembro Seja um dia abençoado E produtivo para todos vocês Proteção mais que divina aí Pra todo mundo Em qualquer coisa que esteja fazendo Obrigada pelo carinho Obrigada pela atenção Obrigada pela audiência, meus amigos Caxias do Sul é o palco Bora chegar ali Entregar a nota E se dá uma enroladinha Vamos fechar os óhinhos Dormir um pouco Porque o cansaço tá É grande Um beijo, meus amigos Entregar a nota Entregar a nota Entregar a nota Entregar a nota